Andando no mundo sozinho Procurando alguém A história de um sofrimento Não acaba bem Enquanto eu estava em casa Tentando falar Você sentada tomando Na mesa de um bar Enquanto eu estava em casa Tentando falar Você sentada tomando Na mesa de um bar Meu Deus, o meu sofrimento Nunca vai ter fim Se um dia essa mulher Não voltar pra mim Eu vou pedir de joelho Pra você voltar Volta depressa pra mim Que eu não vou mais brigar Eu vou pedir de joelho Pra você voltar Volta depressa pra mim Que eu não vou mais brigar E o telefone do sucesso é 099-991-28-9004 Ou 098-99208-5398 Leve esse show pra na sua cidade Feito Charles O apaixonado da rocha E essa vai Para o meu empresário Veríssimo Nunes Andando no mundo sozinho Procurando alguém A história de um sofrimento Não acaba bem Enquanto eu estava em casa Tentando falar Você sentada tomando Na mesa de um bar Enquanto eu estava em casa Tentando falar Você sentada tomando Na mesa de um bar Meu Deus, o meu sofrimento Nunca vai ter fim Se um dia essa mulher Não voltar pra mim Eu vou pedir de joelho Pra você voltar Volta depressa pra mim Que eu não vou mais brigar Eu vou pedir de joelho Pra você voltar Volta depressa pra mim Que eu não vou mais brigar Volta depressa pra mim Que eu não vou mais brigar E que eu não vou mais lutar Desde o final de semana Eu vou sair Vou beber cerveja Com os meus amigos Eu quero curtir Nesse final de semana Eu vou sair Vou beber cerveja Com os meus amigos Eu quero curtir Quem casa com mulher ruim O destino da vida É sofrer Ela sai a noite de casa E só volta Quando o dia amanhecer A vida de um apaixonado Sofrendo calado Sozinho no mundo Até hoje Eu vivo sofrendo Só me maldizendo Como um vagabundo Nesse final de semana Eu vou sair Vou beber cerveja Com os meus amigos Eu quero curtir Nesse final de semana Eu vou sair Vou beber cerveja Com os meus amigos Eu quero curtir Momento brega Com Batista de Moraes A voz prega Do rádio A voz prega Do rádio Quem casa com mulher ruim O destino da vida É sofrer É sofrer Ela sai a noite de casa E só volta Quando o dia amanhecer A vida de um apaixonado Sofrendo calado Sozinho no mundo Até hoje Eu vivo sofrendo Só me maldizendo Como um vagabundo Nesse final de semana Eu vou sair Vou beber cerveja Com os meus amigos Eu quero curtir Nesse final de semana Eu vou sair Eu vou sair Vou beber cerveja Com os meus amigos Eu quero curtir Vou beber cerveja Com os meus amigos Eu quero curtir Vou beber cerveja Com os meus amigos Eu quero curtir Vou beber cerveja Com os meus amigos Eu quero curtir Vou beber cerveja com os meus amigos, eu quero curtir Meu amor, o nosso amor, chegou ao fim Meu amor, o nosso amor, chegou ao fim Foi você que me fez ficar assim Foi você que me fez ficar assim Não consigo acreditar que você quer me amar Não consigo acreditar que você quer me amar O que passou, o que passou Nem o tempo vai consertar O que passou, o que passou Nem o tempo vai consertar Se a gente pudesse ficar para sempre Ia dar certo Se a gente pudesse ficar para sempre Ia dar certo Como eu queria ter você sempre por perto Como eu queria ter você sempre por perto Meu amor, o nosso amor, chegou ao fim Meu amor, o nosso amor, chegou ao fim Foi você que me fez ficar assim Foi você que me fez ficar assim Momento brega Momento brega Com Batista de Moraes A voz brega do rádio A voz brega do rádio Meu amor, o nosso amor, chegou ao fim Meu amor, o nosso amor, chegou ao fim Foi você que me fez ficar assim Foi você que me fez ficar assim Não consigo acreditar que você quer me amar Não consigo acreditar que você quer me amar O que passou, o que passou Nem o tempo vai consertar O que passou, o que passou Nem o tempo vai consertar Se a gente pudesse ficar para sempre Ia dar certo Se a gente pudesse ficar para sempre Ia dar certo Como eu queria ter você sempre por perto Como eu queria ter você sempre por perto Meu amor, o nosso amor, chegou ao fim Meu amor, o nosso amor, chegou ao fim Foi você que me fez ficar assim Foi você que me fez ficar assim O que passou, o meu amor, chegou ao fim O que passou, o meu amor, chegou ao fim O que passou, o meu amor, chegou ao fim Mamãe, eu já sofri demais Mamãe, eu já sofri demais Porém não quero mais sofrer Ela levou minha paz E disse que não quer me ver Mamãe, eu já sofri demais Mamãe, eu já sofri demais Porém não quero mais sofrer Ela levou minha paz E disse que não quer mais E disse que não quer me ver Me diz mamãe, o que fazer Sem os carinhos dessa mulher Será que ela se esqueceu Ou será que ela não me quer Me diz mamãe, o que fazer Sem os carinhos dessa mulher Será que ela se esqueceu Ou será que ela não me quer Eu vou sair por aí Hoje à noite eu vou beber Mamãe, não se esqueça de mim Eu não me esqueço de você Eu vou sair por aí Hoje à noite eu vou beber Mamãe, não se esqueça de mim Que eu não me esqueço de você Mamãe, eu já sofri demais Porém não quero mais sofrer Ela levou minha paz E disse que não quer me ver Mamãe, eu já sofri demais Porém não quero mais sofrer Ela levou minha paz E disse que não quer me ver Me diz mamãe, o que fazer Sem os carinhos dessa mulher Será que ela se esqueceu Ou será que ela não me quer Me diz mamãe, o que fazer Sem os carinhos dessa mulher Será que ela se esqueceu Ou será que ela não me quer Eu vou sair por aí Hoje à noite eu vou beber Mamãe, não se esqueça de mim Que eu não me esqueço de você Eu vou sair por aí Hoje à noite eu vou beber Mamãe, não se esqueça de mim Que eu não me esqueço de você Mamãe, não se esqueça de mim Que eu não me esqueço de você Mamãe, não se esqueça de mim E pra toda a galera do bairro Santa Rita Impéria Trimaranhão Aquele abraço do cantor Leison Charles Apaixonado do Arrocha Eita coração apaixonado O que é que eu tô fazendo aqui Nesta mesa Eu vou sair daqui Vou pro outro lugar Eu não consigo mais saber Da tristeza Se essa mulher não quer mais voltar Não posso lhe dizer que eu não vou sair Eu vou amanhecer aqui Eu vou dormir Neste bar Não posso mais pensar na minha tristeza Eu vou amanhecer aqui nesta mesa No mesmo lugar No mesmo lugar Eita coração apaixonado Aquele abraço do cantor Leison Charles Apaixonado do Arrocha O que é que eu tô fazendo aqui Nesta mesa Eu vou sair daqui Vou pro outro lugar Eu não consigo mais saber Da tristeza Se essa mulher não quer mais voltar Eu posso lhe dizer que eu não vou sair Vou amanhecer aqui Eu vou dormir Neste bar Não posso mais pensar na minha tristeza Eu vou amanhecer aqui nesta mesa No mesmo lugar 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 Não posso mais pensar na minha tristeza Não posso mais pensar na minha tristeza Não posso mais pensar na minha tristeza No mesmo lugar Eu vou amanhecer na minha tristeza No mesmo lugar No mesmo lugar Mas você não responde, não sei onde está Eu sonho acordado pensando em você Eu conto aos olhos, minutos pra você voltar Sentado na mesa, tomando cerveja Aqui nesta mesa, eu quero ficar Sonho eu te peço, dá mais uma agora Por favor, não demora, vou me embriagar Não vou te falar, porque estou aqui Eu não vou dormir, se ela não voltar No frio da madrugada, eu chamo o seu nome Mas você não responde, não sei onde está Eu sonho acordado pensando em você Eu conto aos olhos, minutos pra você voltar No frio da madrugada, eu chamo o seu nome Mas você não responde, não sei onde está Eu sonho acordado pensando em você Eu conto aos olhos, minutos pra você voltar Sentado na mesa, tomando cerveja Aqui nesta mesa, tomando cerveja Aqui nesta mesa, eu quero ficar Eu sonho acordado pensando em você Eu sonho acordado pensando em você Eu conto aos olhos, minutos pra você voltar No frio da madrugada, no frio da madrugada No frio da madrugada, eu chamo o seu nome Mas você não responde, não sei onde está Eu sonho acordado pensando em você Eu sonho acordado pensando em você Eu conto aos olhos, minutos pra você voltar Eu sonho acordado pensando em você Eu já liguei pra ela e ela não me atende Será que ela está com outro? Estou nesta paixão, meu coração compreende Meu peito está no sufoco Se você quer matar, pois então me mata logo Me mande uma resposta, até por favor Se você não quer mais, mande uma resposta Ao menos pra falar de amor Você tá com outro porque me falou Pelo telefone quando me ligou Eu não acreditei Agora eu acredito que você não vem Com certeza já tem outro alguém Será que não te amei? Você tá com outro porque me falou Pelo telefone quando me ligou Eu não acreditei Agora eu acredito que você não vem Com certeza já tem outro alguém Será que não te amei? Eu não acreditei Eu não acreditei Eu já liguei pra ela e ela não me atende Será que ela está com outro? Estou nesta paixão, meu coração compreende Meu peito está no sufoco Se você quer matar, pois então me mata logo Me mande uma resposta, até por favor Se você não quer mais, mande uma resposta Se você não quer mais, mande uma resposta Ao menos pra falar de amor Você tá com outro porque me falou Pelo telefone quando me ligou Eu não acreditei Eu não acreditei Agora eu acredito que você não vem Com certeza já tem outro alguém Será que não te amei? Você tá com outro porque me falou Você tá com outro porque me falou Eu não acreditei Você tá com outro alguém Você tá com outro alguém Eu já sei que você me abandonou Foi embora e aqui nunca mais voltou Eu não sei o que eu faço sem essa mulher Perto de mim, deu meu amor pra quem quiser Eu não sei, meu Deus, o que será de mim Eu já sei que ela só quer ver meu fim Mas é tão triste o homem sofrer tanto assim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Mas é tão triste o homem sofrer tanto assim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Eu já sei que ela só quer ver meu fim Mas é tão triste o homem sofrer tanto assim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Mas é tão triste o homem sofrer tanto assim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim É quanto eu imaginava na vida porque tudo tem Você não me esperava e saia com outro alguém É quanto eu imaginava na vida porque tudo tem Você não me esperava e saia com outro alguém Aí foi que eu decidi Gosta de uma mulher e ela não gosta de mim Quero ir amar e não ser amado Eu vivo pra sempre bebendo Esquecendo alguém que me deixou de lado Meu Deus, eu sei Quero ir amar e não ser amado Eu vivo pra sempre bebendo Esquecendo alguém que me deixou de lado Enquanto eu imaginava na vida porque tudo tem Você não me esperava e saia com outro alguém Enquanto eu imaginava na vida porque tudo tem Você não me esperava e saia com outro alguém Aí foi que eu decidi Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Eu acho que vai ser melhor A minha vida aqui sem você Meu Deus, eu sei Quero ir amar e não ser amado Eu vivo pra sempre bebendo Esquecendo alguém que me deixou de lado Meu Deus, eu sei Quero ir amar e não ser amado Eu vivo pra sempre bebendo Esquecendo alguém que me deixou de lado Meu Deus, eu sei Quero ir amar e não ser amado Eu vivo pra sempre bebendo Esquecendo alguém que me deixou de lado Eu vivo pra sempre bebendo Esquecendo alguém que me deixou de lado Eu vivo pra sempre bebendo Eu vivo pra sempre bebendo Fazer este forró que é pra galera dançar Eu quero ver remexer, eu quero ver balançar O som já está tocando, tá todo mundo dançando Mexendo pra lá e pra cá O som já está tocando, tá todo mundo dançando Mexendo pra lá e pra cá Quando eu chego no forró, quando eu começo a cantar A galera toda levando, aí começo a gritar Eu toco aquele forró, que é pra ninguém mais parar Eu toco aquele forró bom, que é pra ninguém mais parar Eu toco aquele forró bom, que é pra ninguém mais parar O tecladista é ligeiro, agora eu vou perguntar Eu quero pra responder, se todos vocês vão gostar O som já está tocando, a galera que está dançando Mexendo pra lá e pra cá O som já está tocando, a galera que está dançando Mexendo pra lá e pra cá Fazer este forró bom, que é pra galera dançar Eu quero ver remexer, eu quero ver balançar O som já está tocando, tá todo mundo dançando Mexendo pra lá e pra cá O som já está tocando, tá todo mundo dançando Mexendo pra lá e pra cá Quando eu chego no forró, quando eu começo a cantar A galera toda levando, aí começo a gritar Eu toco aquele forró bom, que é pra ninguém mais parar Eu toco aquele forró bom, que é pra ninguém mais parar Eu toco aquele forró bom, que é pra ninguém mais parar O tecladista é ligeiro, agora eu vou perguntar Eu quero pra responder, se todos vocês vão gostar O som já está tocando, a galera que está dançando Mexendo pra lá e pra cá O som já está tocando, a galera que está dançando Mexendo pra lá e pra cá Mexendo pra lá e pra cá Legenda por Sônia Ruberti